A saúde da casa de um bilhão, enquanto que agora, em 2016, a gente tem uma queda significativa e os investimentos ficam em 787 milhões. Então, a perda para a saúde pública em recursos, ela é significativa. E a nossa caminhada é para pedir que os nossos governantes do Estado, a nível federal, do município, façam sim o investimento necessário na saúde pública, em que nossos agricultores e agricultoras, comunidade em geral, não precisem ficar em filas e até, quem sabe, perder seus familiares na fila. Há poucos dias, a gente teve...